Não é verdade? É, aí não tem problema nenhum, fica tranquilo. E aqui, olha só, temos imagens do jogo já rolando, transmissão começando, CS tá na tela, mapa da ANA, que é Copiagen Flames, vem aqui pra sua defesa, né, enquanto a EG tenta trabalhar o avanço pra dentro do bombsite da A, estouro rápido dos jogadores da equipe da EG, garantem o espaço, o Obo coloca C4 no chão, o Nikodos ganhando a região da sala dos troféus, aguarda o avanço de algum adversário, o que não acontece, o Stanislau é quem defende. Lá do outro lado, o Jeb consegue uma eliminação, avança agora o Nikodos, troca tiros, pega o primeiro, na sequência tem jogador caindo dentro do bombe, vai ganhando espaço pouco a pouco aqui, o Nikodos espota mais um adversário, o Zayfun clica na C4 lá do outro lado, sabe que o Stanislau estava vivo por aqui, 1x0, Copiagen Flames. Olha, consegui acompanhar um round inteiro com a minha conexão, hein, Amaral? Que roundaço da equipe da Copiagen Flames, muito bem defendido, principalmente essa balaça aí do Nikodos no final, meu amigo, IP2000 maravilhosa, Amarelo. Vamos seguindo de partida, 1x0 para a Copiagen Flames, para aqueles que estão no chat, para quem vai sua torcida, meus amigos. Aqui Copiagen Flames desde criança. Eu tô junto nessa, viu, tô bem junto. Pra mim a EG tem que ser 0-3 sem nem conseguir jogar, tomar um arrasto como tomou pra equipe da Faze Clan na primeira partida, é pra isso que eu torço. Aqui 15x0 pra mim é brincadeira, é isso, esse é o ranço que eu tenho da equipe da EG. Não, Andinho, não, aqui tem que torcer contra a EG sem... E aqui a Copiagen Flames é Brasil, tá? Por tudo que aconteceu no RMR. Exatamente, eu sou a favor dessa torcida aí, pelo Exit Style, né, Amarelo? Conseguindo, vamos de partida. Aqui 1x0, o Royd já conseguiu a primeira eliminação, né, agora o Ru, ou então o Roger, se assim preferirem. Vamos chamar de Roger. É, olha só a passagem aqui pela região do fora, o Nikodos é quem tá por ali, duas armas ali, uma K e uma Galil avançando naquela região. Então, a EG nunca vai ser Brasil, nunca. Agora o Nikodos pega mais uma eliminação. O Napa tá parecendo aqueles repórteres de campo de verdade, né, de fato. Dentro do gramado lá, trazendo informação. O Zyphon agora elimina também o Breeze, o Stanislaw havia pego o Nikodos ali pela região do Terra. Vem agora o avanço, busca a K-47, o Serk tem um armamento um pouco mais forte. E olha, o jogador Stanislaw vai subindo, vai pro Getty. Enquanto que o Zyphon tá ali marcando o flashbang pra cima dele, tira a cara, não. Olha, antes de ficar cego, ele faz a eliminação. Pra cima de mais um adversário, troca tiros do Serk, fica ali preso com 3 segundos, guardando armamento. 2x0, Copenhagen Flames. 2x0, CPH Flames. Amarelo deu errado esse round mais forçado aqui por parte da equipe da EG, né? A EG que não vem jogando ultimamente muito bem. Pelo que fez, tudo o que fez na RMR, meus amigos, não vai ser fácil a vida da EG. Pra qualquer time que enfrentar, vai encontrar uma pedra no sapato, vai encontrar um tropeço. A não ser que eu nem durma, né? É, a não ser que alguém aí durma, tenha algum problema, né? E não consiga descer pro estúdio, fique no hotel ali. Não é que se destalhe, Amarelo. O mais famoso, estilo chamequinha. E aqui, olha só, o replay na tela trazendo o ponto pra equipe da Copenhagen Flames. E olha, tudo bem, guardou uma K47, o Serk, mas não tem o loss bonus máximo ainda. E aqui, se não colocar C4 no solo, o Serk não traz nada no próximo round, mas absolutamente nada. Exatamente, absolutamente nada, Amarelo. É muito pouco dinheiro aqui pro jogador, Serk. Sim, sim. E vamos acompanhando. Agora aqui, a marcação do Zyphon pela sala dos troféus. Tem o Roxy ainda cravado ali. Marcando, né? O metal, esperando algum jogador que faça, tente fazer aquela passagem. O avanço é mais agressivo pela sala dos troféus com Michu. Ele vai ganhando espaço pouco a pouco. O Zyphon cravado de algo. É uma arma forte pra marcar essa posição, viu? É uma arma muito forte pra marcar essa posição. Sabe, o Zyphon que o jogador passou por ali, tira a cara, vai trabalhando. O Breeze pega a primeira eliminação da sua equipe. Cai nas mãos do Jeb. 3x0. E agora vamos de round econômico, né? Na verdade, não. Vai forçar, viu? O Serk não ficou com arma ali, mas vai ficar com pouco armamento. É, não. Vai forçar uma galil, né, Amarelo? Força uma galil. Tem dinheiro pra essa galil. Recupera aí um pouco de dinheiro pra ele, caso ele mate alguém. Mas, independente do que seja, Los Bonos, 2x900. Seria importante pra ele matar um oponente, né? Tendo em vista que os seus parceiros, mesmo assim, se perderem, vão ir pra um round de Eagles Colette, né? Tech Nine Colette. Aquele famoso round Colette. E olha só. Tentou o disparo de Alpele Uníquodos. Não encaixou. Agora vai deixar uma smoke pra trabalhar. E o Alesão mandou ali um salve, Napa. Alesão do Insta aqui. Mandou um salve pra você. Não sei se está conseguindo acompanhar o chat, mas deixo aqui a mensagem. Então leio pra você, caso você não consiga ver. Alesão. Uma mensagem ou outra vai acabar saindo, né? Uma mensagem ou outra acaba saindo. Eu não consigo ver, por conta que a internet está pipocando. principalmente no chat, né? No computador. Ah, mas aí eu faço as vezes. Eu não percebi nenhuma, você faz as vezes, Amarelo. Um grande salve pra Alesão. Tamo junto, Alesão. Tamo junto. Tô de olho aqui no chat o tempo todo. Tô aqui, né? Olha aqui. Olha o cara crachá, Napa, né? Fazendo, trazendo as informações aqui do chat pra você. Nossa, foi longe. Ô, referência pra pouco, Napa. O Jeb tá marcando o Bomb Set D'A junto com o Roxy. Os jogadores da equipe da SG vêm no trabalho rápido por aqui. O primeiro vai caindo. Cravo o spray do Roxy. Três eliminações. E aí o Serk, que avança pro Bomb e pega o primeiro. O Karnasmira e o Stanislau também eliminado. 4 a 0, mas olha que spray do Roxy, Napa. Não só o spray dele garantiu três eliminações, mas também deixou o Serk abalado, Amarelo. O Serk ficou meia vida, meu amigo. Que jogada dele, Amarelo. Perfeita, perfeita, perfeita. Espetacular a jogada. Espetacular. Leitura de jogo muito boa, Amarelo. Passagem também desse spray, ele percebeu que os jogadores iam avançar todos nele. Então o que ele fez? Cravou o dedo. Deixou a mira ali bem cravada. Um controle de spray maravilhoso. Abalo, hein? EG, 0. Copenhagen Flames, 4. E aqui o Roy já pega o Roger. Assim como quiserem chamar. Duas eliminações. Caiu na sequência. O Roxy, mais um spray. Espetacular, Napa. Olha, vai trabalhando os sprays aqui. Que controle de mira que vai tendo, viu? Absurdo. Absoluto controle de spray da equipe da Copenhagen Flames. Olha lá, que me arrisco a dizer, viu? Se a EG não fizer ao menos 5 pontos, vai passar mal do lado do CT. É, realmente. Né? Vai passar mal aí e tá sofrendo uma bala aqui, viu, Napa? Tá sofrendo bastante aqui. Que round que teve ali o Roxy. Agora, mais uma vez, trabalhando muito bem a equipe da Copenhagen Flames, Napa. E, olha, vai garantindo pontos importantes aqui pra sequência do jogo. Vai garantindo pontos muito importantes. Vai trabalhando muito bem. Tem um round armado pela frente. a equipe da EG consegue essa copa. Olha o Níquodos, que que é isso? Fez o avanço, pegou a eliminação pra cima do Michu. Deixa em vantagem sua equipe. 5 contra 4. Agora mais um jogador avançando pelo vermelho. Tem agora um jogador muito agressivo lá pelo fora, que é o Roger, né, Napa? Ganhando espaço por ali. Lá do outro lado, 4x2 pra Feize. Cai mais 3 jogadores. O Serk descontou pra cima de 2, mas tentando a passagem ainda pro Bombe 7 da B. Tentar colocar C4 no solo. Vem aqui. O spray dele pra cima do Jeb foi eliminado. 6x0. O Roxy tá pra jogo, hein? Olha, amarelo, o Roxy tá muito bem na partida. Tá muito forte. Teve uma imagem, a gente até conversava com o pai no TS, né, grande amigo nosso aí. Ele tava falando sobre o comprometimento da equipe da CPH Flames. A equipe da CPH Flames teve um comprometimento absurdo. Acabavam uma partida, subiam pro quarto de treino e estavam lá no DM treinando. Depois da primeira partida isso aconteceu. Tá muito bem na partida, Napa. A equipe da Copenhagen Flames 6x0. É isso mesmo que vocês ouvem, senhoras e senhores. 6x0. Impressionante. Olha aqui. O Jeb já faz a eliminação pra cima do obo. Ganha espaço. Aqui o Michu pra dentro do bomba e cai o segundo. O Breezy pega o dele. O Breezy dá mais um eliminado. O Roxy pega dois jogadores. Dois contra dois. O Zyphon deixa ali agora espaço pra colocar C4 no solo. A equipe da EG. A equipe da EG que rotaciona. Olha só. A escolha que faz a equipe da EG, Napa. Rotacionando pro bombsite da B onde o Nikodos já tem uma defesa. Ele já tá ali embaixo. O problema é que os jogadores estão vindo pelas costas dele, Napa. Ele crava a mira. Pouco a pouco vai ganhando espaço. Encontra o primeiro. Meu amigo! Que balaça! Pra cima do Breezy. O Serc é quem tá por ali. Vai tentando tirar o jogador de posição. Faz ali um fake pulo. Tem Molotov pra trabalhar. Vai pra cima dele. O Nikodos consegue a eliminação. O jogador que sobreviveu tá lá pelo Breaking Bad. São 30 segundos. Dá pra voltar. Dá pra voltar. Ele vai trabalhando esse retorno. O jogador que tava ali no Breaking Bad vai também rotacionando. O Napoli tá pelo duto. Vai ouvir talvez essa queda. Não sei se ele ouve. Acho que não. Caiu no bombe. O Serc sabe que o seu oponente pode estar à frente dele. Pula. Encontra o seu adversário. O Serc trabalha bem. Molotov agora pra dentro do bombe. Ele tenta ali sair da zona de contato das chamas. Enquanto que o oponente Usaipon foi eliminado. 6x1. 6x1 aqui agora. 6x1 amarelo. Trabalhou muito bem o Serc. Eu tava mutado e não percebi. Até no celular, né? A mula do chat é representada. 6x1 aqui pra equipe da IG. O Serc trabalhou muito bem. Entendeu o que poderia fazer. Entendeu o que talvez os iPhones estivessem lá embaixo. Fez uma rotação. Conseguiu fazer a leitura de jogo pra cima do... do Nicodos e aplicou aquele fake tela, né Amarelo? Na hora da tela ali da passagem da eliminação do Nicodos pode ter ainda sobrado um pouco de tela do Nicodos. Segue daí Amarelo. Tem avanço no fora e dois jogadores no fora. E o Roger eliminado assim como o Obo. Olha só. Dois jogadores eliminados. Um de cada lado. Caiu, né? tenta aqui fazer o ganho de espaço. O Nicodos também teve um. É, o Nicodos também já foi eliminado. É verdade. Tem agora uma passagem mais sólida, né? Da equipe da IG pelo fora. 6x1 é um round complicado porque precisa, né? Confirmar o round e a equipe da IG. Não pode se dar ao luxo de perder assim após ter ganho um round, né? Ficaria muito complicado pra eles o espaço a ser ganho. É, confirmar a round é muito importante. Amarelo, que a gente sempre alerta e sempre fala da confirmação do round. O espaço a ser ganho aqui é pro Bumbsite da B. C4 vem pouco a pouco chegando ali. Vai conseguir colocar C4 no solo. Creio que com tranquilidade total a equipe da Egena. Não sei se isso aqui vale a pena debater não, viu? Não vale. Infelizmente, Amarelo, não vale debater. O debate aqui acaba se tornando complicado porque a equipe da Copenhagen e Flemings não vai ter dinheiro pra trabalhar no próximo round. O Rogerzinho tem 1.5. Mesmo assim, ele consegue fazer um force de eagle amarelo pra trazer pro próximo round. E aí, guardar essas M1s dentro dessa guarda das M1s com a eagle que ele pode trazer. Talvez, quem sabe, o Roxy, também, nesse loss bônus que ganha, consiga dropar pro Nikodos. E aí, fazer um round daquela meia compra, né, Amarelo? É metade com um force e metade com uma compra. Então, fica uma meia compra ali, fica um force compra pra equipe da Copenhagen e Flemings. O segundo ponto é encaixado, a confirmação vem pra EG. A passagem foi rápida pro bom do site da B. Trabalhou bem, né? Trabalhou bem o round, conseguiu aqui vencer mais um round e agora pra equipe da Copenhagen ainda tem armas ali, não tá na pior das situações, mas já tem um armamento não tão poderoso. Então, olha, pode tá sofrendo um abalo aqui também, Napa, de repente aí a equipe da EG tentando voltar pra partida, hein? Existe um mundo, existe um mundo, Amarelo. É, a não ser que o Roger e o Roxy e também o Nikodos façam isso aí, o Breeze desconta. O Roxy agora dá alguns disparos por ali, sabe, o Breeze que tem gente acima dele, tenta aos poucos ganhar espaço a equipe da EG, os jogadores vão se eliminando, o Nikodos agora desce pra marcar um pouco mais forte a região da rampa. É complicado, é dura a vida da equipe da EG, Napa, porque tem dois jogadores vivos apenas contra quatro do outro lado. Vem o ganho de espaço aqui da equipe da EG pelo miolo, ainda não sabe qual bomba e ataca, ainda fica travada, ainda não tem determinado o bomb site escolhido, né, e do outro lado, olha aí, o Nikodos já pegou o primeiro, na PII complica o round totalmente porque o Breeze está sozinho, quatro jogadores, fica ruim de fazer uma escolha de ataque por aqui. Vai trocando tiros por ali, o Breeze tentando entrar no bomb, tem jogador trocando tiros com ele também, se machuca bastante, ganha espaço, pouco a pouco vai avançando, cai nas mãos do Roxy, 7 a 2. 7 a 2, Amarelo, estou lendo o chat aqui falando que eu estou parecendo o correspondente internacional, com a voz meio abafada, é, não tem jeito, Amarelo, eu estou pelo telefone, o microfone é aquele microfone de fone, né, do fonezinho intra, aí muda bastante a comunicação do fone meu, que eu tenho todo, né, todo aquele aparato para poder deixar com a voz boa e tudo mais, mas não tem problema, o Clebão ali, Amarelo, está em Nárnia, viu, falou que a equipe da Copenhagen Flames vai fazer 3-0 nessa fase de Legends, mas explica para ele por que que ele está em Nárnia. Então, né, Clebão, a Copenhagen Flames já perdeu um, já é impossível fazer 3-0. F, Clebão, F, Clebão, azedou, Clebão, corra para as colinas. Mas nem se ela quiser muito, a não ser que, né, o jogo contra a, a, é, a não ser que o jogo contra a equipe da G2, vai, é, seja visto, revisto pelo VAR e eles ganhem no tapetão, porque olha, no server não dá mais. No server não dá mais não, Amarelo, meu amigo, que crime. Do outro lado, Amarelo, a gente tem a equipe da Faze com 4 pontos. Aí ele manda ali, verdade, ainda bem que coloquei a fúria F também. F, a equipe da Faze está atrás do marcador para a G2, tomou 4 pontos em sequência, 6x4 para a G2. E aqui, Napa, 8x2, hein? Aqui, 8x2 para a equipe da Copéaguen Flames, um começo de jogo bom, eles vão trazendo muitas eliminações, vão bagunçando bastante os rounds e vai dificultando a vida da equipe da EG, hein? Vai dificultando, porque o 8x2 já é algo muito grande para a equipe da Copéaguen Flames tendo em vista que se converterem esse ponto, Amarelo. o Michu, o Stanislau, o Serk, na verdade, o Michu e o Stanislau têm dinheiro, eles vão agora para um round de semicompra com pistolas para tentar, de alguma maneira, tirar essa vantagem que tem a equipe da Copéaguen Flames. Mas o CPH, Amarelo, nesse round econômico da EG, acha difícil perder? Pouco provável, né? Pouco provável. É um round onde não tem recurso, onde não tem compra, onde fica mais abalada a economia, né, Napa? Tem um trabalho feito ali de passagem pela região do fora, porém, olha só, o Jeb está cravado aqui no circuit, já está de olho naquele espaço, esperando que talvez aconteça esse tipo de movimentação e aí ele já está ali esperando seus oponentes. Avanço feito aqui. Ué, ele está vendo, Napa, ele... Ué. Ué. Ele viu jogadores passando por ali, deixou passar o terceiro da passagem, ele resolveu punir e agora segura a movimentação, porque já tem jogador pela rampa, agora smoke para trabalhar a entrada no bombe, jogadores não se aproximando, tem o Jeb por ali pegando mais uma eliminação, sabe que tem mais gente por ali, o Zyf um derrubo dele também, Stanislaw e Breeze sobrando, o Stanislaw está no meio da passagem da smoke, dá os disparos, cai nas mãos do Zyf um Napa. E aí o Breeze sozinho, sem ter muito o que fazer, está preso ali na região da rampa, na descida da rampa, o ponto vai para a Copenhagen Flames, 9 a 2 Napa. Irreversível, viu Amarelo, se a Copenhagen Flames aqui souber manter e administrar toda a sua economia, que vai subindo, agora vai subindo, o Jeb está com 8 mil dinheiros, o Roger está com 4k, está comprando utilitários ainda, vai ficar com aqueles 3,5 maroto, mesmo que a Kipper com o round de Copenhagen Flames, eu acho difícil ser no próximo, eu acho difícil ser nesse round de compra aqui da EG. A EG pede uma pausa, paralisa a partida, Amarelo, mas é uma situação absurda para a EG, a EG não está conseguindo encaixar nada dentro da partida, difícil situação para a EG, porque está pegando uma equipe que é extremamente comprometida com o seu jogo, extremamente comprometida com o Major, para alguns, a sensação aí, Copenhagen Flames. Jogando e jogando bem, né? Jogando e jogando de maneira muito forte, muito consistente, muito interessante a forma como joga a equipe da Copenhagen Flames, né Napa? Por mais que tenha perdido o primeiro embate ali, nessa fase de torneio, vai colocando aqui uma situação de volta, tentando voltar para o torneio, tentando jogar, tentando bater de frente, e joga contra uma EG que não está bem. Esse é o principal. Joga contra uma EG que também não está bem, né? Que se tudo der certo, vai terminar 0-3. Então, aqui agora, olha, 9 a 2. Volta o round de compra para a equipe da EG, mas de qualquer maneira, Napa, já tem uma situação muito interessante, a equipe da Copenhagen Flames, já tem 9 pontos aí, não tomou tantos pontos assim do adversário, apenas 2, e para a EG não pode mais vacilar, não pode correr o risco de tomar mais pontos, Napa, precisa pontuar o mais rápido possível. E o trabalho aqui de passagem novamente pelo Secret. Olha, vou tentar daqui, amarelo. Olha aí. Parece que a conexão deu uma melhorada. Parece que deu uma melhorada. Vai segurando aí, pelo menos com a voz. Se precisar, eu estou com o celular conectado, não vai dropar minha conexão, qual coisa eu venho pelo celular de novo. Tudo bem, tudo bem. Vou ficar por aqui. Vamos confiar, vamos acreditar. Confia, brasileirinho. Eu tenho 47, 46, 45. Está igual, está igual, está igual, está igual. Beleza. Está igual. Beleza. Está igual por aí, por aqui, o obo machucado, tem também o Michu ali que já levou alguns disparos, molotov para a região do vidro, a passagem com o smoke ali feito, o Roger, olha só, vai passando aqui, vai tentando ganhar espaço, crava a mira na passagem, o Breeze derrubo dele, e na sequência, Zyphon e Roger derrubam dois jogadores, Michu e Stanislau, próximos ali a região de passagem da rampa, C4 não está com eles, faz abertura, troca a feita de eliminação, Zyphon finaliza. 10 a 2, round econômico, não sei se vale a pena forçar tudo, meia compra talvez seja o ideal, possibilidade de 11º ponto, Napa. é uma possibilidade aqui, muito grande, da equipe da Copenhagen Flames, o Stanislau já fez a compra, semi-compra, o restante faz a puxada também, da semi-compra, não está nada legal para a EG, Amarela, EG numa situação horrível, está chegando no 0-2, e isso é isso, olha a WP ali, opa, opa, WP, hoje o Speck está tirando onda, o Choga naquela está tirando onda. Está ali, brincando, Napa, de fazer as transições, agora o Diab pega o primeiro, na sequência é treidado, mais um eliminado, vai, que isso aqui, o Roger consegue a eliminação para cima do Stanislau, cai também o Obo, finalizado, o Serk na tentativa de descer, produto, 11 a 2, agora sim, round confirmado, 11 a 2, é uma economia onde não faz mais econômico, a equipe da Copa Agui em Flames, e, vai se colocando numa situação aí, extremamente confortável, Napa. Mas que confortável, Amarela, e fazendo a projeção aqui, acredito eu, acredito eu, em frente à equipe da Maus, essa equipe da EG amanhã, tá, pela projeção, e se enfrentar a Maus Esportes, é 0-3, pra quem colocou a EG 0-3 aí, pode ter uma, já o primeiro voto do redondo, a primeira indicação, ou seja, a primeira dedada no redondo, tá indo boa. olha só, um já foi, o Serk caiu ali nas mãos do Nicodos, foi eliminado, o Roger tá por aqui, cravado ali pelo fora, esperando algum avanço, talvez tentar ouvir alguma movimentação, o Saifon, pela sala dos troféus aqui, marcando da rampa, tem também o Roxy dentro do Bombe da B, o que mais me chama a atenção dessa equipe da Copa Agui em Flames, Napa, é que é uma equipe que é muito sólida, uma equipe que marca muito bem, jogando do lado do CT, desse mapa da NUC, eles não abrem mão do Bombe da B, sabe o Roxy que tinha gente por ali, tá cravado, esperando o trabalho do seu oponente, o Saifon chama a atenção, como se tivesse apenas um jogador ali, marcando pela rampa, o Obo se aproxima também dessa região, o Molotov pra A, o Stanislaw tá no duto, o Roger vai avançando ali, troca a feita de eliminações, o Diab agora pega o segundo jogador, crava a mira pro outro lado, cai ali nas mãos dos dois jogadores que restam, vão descer pro duto de novo, é isso mesmo? É, desceu e o Roger tá ali, pronto pra eliminar os dois adversários, 12 a 2, último round da primeira metade. Hoje é aniversário do Fer? Olha aí, hoje é aniversário do Fer, então meus parabéns ao Fer, é isso. Amarelo, brincou a equipe da IG aqui, pra descer pra esse bomb site dele, mas brincou muito, olha só o que o Breezy faz. Queimou ali, tá pegando fogo aí, ele não tá nem aí, opa, o Roger foi atingido ali pela granada, seus adversários, ué, ninguém ouviu isso? O que que é isso? O Nicodos, erra o disparo agora sim, finaliza o primeiro jogador, sabe que tinha mais gente por ali, que isso Nicodos? Que balança pra cima do ovo, o Serk agora tá sozinho, 12 a 2, ele tá sozinho contra 4 jogadores, olha, aqui, é 13 a 2, a não ser que o Serk opere um milagre, Napa, a favor da sua equipe, é F, viu? É F, amarelo, eu vou pedir uma licença, porque o técnico tá chegando daqui uns 10 minutinhos, então eu já volto pra... Então faz o seguinte, Napa, entre este intervalo de round, segura um pouquinho pra mim, por favor, que aqui tá tendo um probleminha. Segura, lá, claro, os ratões, vai lá pegar os ratões, dome-os, amarelo, vá domar seus ratões, um tapa na cara não, um tapa na nuca, né? Foi tapa na nuca, eu tô vendo aqui no retorno, tô vendo no replay, que foi um tapaço na nuca, e aí tá difícil, hein? Olha a cara do Serk, não tá nada feliz, a equipe da IG tá passando mal, e tá passando muito mal, até pra colocar aqui para os senhores, só o Serk com 10 eliminações, o restante, todos abaixo, tá 7 eliminações, Stanislaw com 4, Obo e Michu com 5, e o Brizzy com 6. Voltamos de round, a passagem agora, da equipe, da Copenhagen Flames, é dividida, né? É bem dividida, são dois jogadores ali, na região, do fora, fazendo a passagem, pro fora, tem trabalho aqui, dentro, da região do, do rádio, tem troca de tiro, tá ali, o Michu fazendo essa troca de tiro, o Roger já faz eliminação do Michu, tem passagem pro fora, C4 caiu pra frente, caiu dentro do Secret, será que espotou, será que percebeu? Olha só, Roger tá no corte de rotação, pode ter a descida, pra região do Bombsite da B, espotou, viu o Cerque, o Cerque vai vindo no sapatinho, vai acompanhando, que bonita Glock, E olha o Jeb no costas, olha o Jeb na região das costas, aí Marotô, jogou muito, nossa, jogou demais, aulas, aulas do Jeb, a C4 vai vir ao solo, a pior situação de todas, é colocada, senhoras e senhores, 13x2 com C4 plantada, e o Cerque tomou um tapa na cara, agora sim, tem um tapa na cara, ovo e Breeze conseguem descontar, o Jeb tá marotando, conseguiu fazer a eliminação do Breeze, lá na região do vidro, tem o ovo pela frente, caiu a casa, nossa, acabou, aqui acabou senhoras e senhores, aqui foi que foi, aqui foi que foi, aqui foi que foi, amarelo, um tapa na cara do Cerque, meu amigo, é, passou escorregando ali, pisou na casca de banana, que tava ali no meio do caminho, o piso tava ensaboado, foi eliminado, e lá do outro lado, o napa, pistou na tela, 11 pra G2, 4 fez e clã, e amarelo, a G2 aí, ó, o Nexa tá engasgado, amarelo, e olha, avanço agora rápido, por dentro, quer dizer, avançou no miolo ali, é, passou, porque, sabia, sabe, que é um round, que provavelmente forçaria tudo ali, a equipe da EG, né, o primeiro jogador fez a passagem, o Breeze leva alguns disparos, na sequência o ovo pega o dele, desconta ali, o jab pra cima do Breeze, o Roxy, tá por aqui, Napa, porque a C4 tá dropada, olha só, o Michu pega o jab lá do outro lado, dois contra dois, troca tiros, o Zyphon derruba ele, sabem do posicionamento do último jogador, que entrou no bomba agora, pelo Break Bad, tem a C4 disponível ali, pra coletar, caso, caso, queira, né, só se quiser também, demora bastante o Roxy aqui, pra fazer alguma movimentação, nem strafe, nem nada, deixa o Zyphon jogar, o Zyphon tá machucado, olha, o ovo, tá dando uma volta, Napa, ele tá tentando, pelo menos, né, tirar espaço ali, pra poder pegar uma movimentação do adversário, chega ali na sequência, olha aí, tá vendo, vai você, vai você, você tá machucado, que isso, alô, C4 ficou lá atrás, a C4 ficou, né, a C4 tá lá atrás, o jogador Roxy, tá com, tá com mais vida, tá de meio que 10, amarelo, podia trocar, né, ninguém conversou, falou, não é melhor você me dar essa, e vai vir produto, aí, o ovo agora vai entregar a paçoca, aí entregou a paçoca ali, o ovo, 15 a 2, que abalo, que abalo, amarelo, 15 a 2 aqui, do outro lado, 13 a 4, pra equipe da G2, a G2 com o Hunter, jogando bem, aliás, toda a equipe da G2, tá jogando bem, viu, amarelo, o Hunter tá com 14, é o primeiro da equipe da G2, e o Nexa, que é o último, tá com 12 fregs, ou seja, tá muito bem, aqui, olha aí, da equipe da G2, só que, do outro lado, a gente tem um Kerrigan, fazendo o papel aí, ruim, 3 barraquinhos, e por aqui, forçou tudo que podia, trouxe duas famas, ali tem uma MP9, tem também, CZ, Eagle, nas mãos, uma compra complicadíssima, né, aqui pra equipe, o primeiro já foi, né, pra troca de tiros rolando por aqui, cai agora eliminações, rolando pra todos os lados, viu, o Serk tá sozinho, com 19 de HP, lá pela região do fora, sabem do posicionamento dele, dois vivos do lado da equipe, da Copenhagen Flames, ele corre pra B, da Copenhagen Flames, marotaram amarelo, foram pro A, ah, sem dúvida, né, fizeram ali a leitura, do que tava fazendo o Serk, Molotov no duto, tem 19 de HP, vai precisar fazer milagre, viu, olha aí, C4 no solo, ele ganha espaço, ele viu o tornozelo do adversário, cai nas mãos do Roger, 16 a 2, vitória da Copenhagen Flames, 16 a 2, amarelo, que abalo, sem jogo aqui, viu, que abalo, tranquilinho, aqui teve um passeio, aqui teve um passeio, tranquilinho, a amarela aqui foi chocolatada, da equipe, da EG, né, que tomou, a equipe da EG, então, estão comendo chocolates agora, os jogadores da EG, partida tranquila.